Fala galera, eu sou o Matheus e nesse vídeo eu vou te mostrar se o IBCR11 vale a pena. Ele é um fundo imobiliário relativamente novo, ele teve seu início em 30 de abril de 2021, então ainda nem completou um ano de existência. Ele é gerido pela Integral Brei Real Estate e administrado pelo BTG Pactual, que cobram as seguintes taxas. Temos uma taxa de gestão de 0,8% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo imobiliário, uma taxa de administração de 0,2% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo e uma taxa de performance de 20% sobre o que cede o IPCA mais o yield médio do IMA B5. E para quem não sabe o que é IPCA, que é o que mais pesa aqui, é o índice oficial de inflação aqui no Brasil. Para quem não sabe o que é inflação, você pode ver ele nesse aumento de preços. O fundo imobiliário tem prazo indeterminado, é para qualquer investidor público em geral e já emitiu mais de 802 mil cotas. E após esses dados iniciais, vamos levantar aqui todos os pontos positivos e negativos do fundo imobiliário para a gente ver se o IBCR11 vale a pena. E se você estiver gostando desse vídeo até aqui, aproveita, dá o like aqui, contribui com o canal. O canal tem crescido bastante, eu devo tudo isso a vocês. Mas vamos lá falar do fundo imobiliário. Hoje ele tem um pouco mais de 3 mil cotistas, então eu já espero que o fundo imobiliário tenha uma baixa liquidez. Ou seja, poucas negociações. E quando a gente olha a performance dele de liquidez na Bolsa de Valores, temos que no mês de abril de 2022 ele teve um volume financeiro médio negociado diariamente menor que 1 milhão de reais. E na minha visão, para um fundo imobiliário ter uma boa liquidez, boas negociações, ele precisa ter um volume financeiro médio negociado diariamente superior a 1 milhão de reais. O que não é o caso desse fundo imobiliário quando a gente olha abril, quando a gente olha 2022 e quando a gente olha desde o início do fundo. Ou seja, por ele ser recente e ter poucos cotistas, logicamente ele tem poucas negociações. E esse é o nosso primeiro ponto negativo. Vamos então mergulhar dentro do portfólio do fundo imobiliário. Está vendo que eu não gosto de ficar enrolando, né? Vamos lá que a maioria deles, cerca de 97,2%, ele aloca em CRIs. Afinal, esse fundo imobiliário foi feito para isso, né? Crédito imobiliário. E ele tem em caixa 2,8% que ele pode utilizar para comprar mais ativos. Ele possui ativos de diversos segmentos, o que logicamente vai dar aí uma certa segurança. Mas eu preciso levantar um ponto aqui para você, que esse fundo imobiliário possui apenas 9 CRIs. Então são bem poucos CRIs. Mas está tudo certo, o fundo imobiliário é recente, né? São todos esses aqui que o fundo imobiliário possui. Quando a gente olha o rating, para quem não sabe o que é o rating, é a classificação de risco. Vemos que os que possuem, possuem rating, né? Classificação de risco um pouco elevado. Não à toa esse fundo imobiliário vem pagando bem. Com a taxa média de aproximadamente 9,40%. Então sim, esse fundo imobiliário tem pago bastante. Por isso que alguns inscritos pediram para fazer essa análise aqui do IBCR11. Porque quando a gente olha desde o início do fundo, lembrando que esse fundo imobiliário não tem nem um ano de existência. E mesmo assim, ele já entregou R$11,18, o que dá um dividend yield de 12,15%. E o Funds Explorer faz favor para a gente de fazer uma leve projeção. Se o fundo imobiliário continuar entregando essa média de dividendo que ele vem entregando nos últimos meses, temos aí que ele vai ter entregue R$16,78, o que vai dar um dividend yield de 18,22%. E aqui já mostra que esses CRIs são de um risco um pouco maior. Temos que em relação ao preço, o fundo imobiliário está com valor patrimonial por cota atualmente de R$98,26. Mas ele está sendo negociado a R$92,11. E quando a gente divide o valor que está sendo negociado pelo valor patrimonial, a gente tem o famoso PVP, que está em 0,94. E explicando isso aqui de forma bem rápida, quando está abaixo de 1, quer dizer que o fundo imobiliário está com certo desconto em relação ao seu valor patrimonial. Quando está 1, quer dizer que está um preço justo, né? Ou seja, o valor patrimonial está igual ao valor de mercado, o valor que está sendo negociado ali naquele instante. E quando está acima de 1, quer dizer que o fundo imobiliário está mais caro. Nesse caso, ele está com 6% de desconto em relação ao seu valor patrimonial. E agora que eu já levantei aqui para você todos os dados mais relevantes do IBCR11, vamos ver se ele está valendo a pena. Como sempre, eu vou começar falando a respeito dos pontos positivos. E como esse fundo imobiliário é recente, eu vi apenas dois pontos positivos. O primeiro é que ele não tem nenhum ano de existência, mas já entregou mais de 12% de dividend yield. O segundo ponto positivo é que atualmente ele está com cerca de 6% de valor mais barato em relação ao seu valor patrimonial. Dito isso, então, vamos para os pontos negativos. O primeiro ponto negativo é que o fundo imobiliário possui uma baixa liquidez, ou seja, poucas negociações. Faz sentido, né? O fundo imobiliário é recente e tem pouco mais de 3 mil cotistas. E ainda, como o fundo imobiliário é recente, ele possui pouco patrimônio. Na casa ali, dos 79 milhões de reais. Por conta disso, ele possui uma baixa diversificação. Você viu, ele possui apenas 9 CRIs em carteira, sendo que a maioria são de um risco um pouco elevado porque eles estão pagando bem. O outro ponto negativo decorrente dele ser novo é que a gente não tem um histórico da performance dele no longo prazo, no passado tempo. Então, a gente não sabe como ele vai estar, por exemplo, daqui a 3, 4, 5, 10 anos. Isso se ele existir. Então, quando eu levanto aqui todos os pontos, sejam os pontos positivos, sejam os pontos negativos, lembrando que agora eu vou dar a minha opinião, e isso de forma alguma é recomendação de investimento. Quando eu olho todos esses pontos negativos, na minha visão, esse fundo imobiliário, ao menos por enquanto, não está valendo a pena. E aqui em cima está aparecendo para você, eu falando a respeito de outros ativos. É isso, eu fico por aqui e até mais.